Fala galera, beleza? Aqui quem fala é aliás, trazendo mais um vídeo comentário pra vocês E hoje estamos aqui no GoCS.pro pra trazer aquelas aberturas de caixas tops pra vocês Que vocês curtiram tanto, pegou mais de 6 mil visualizações no primeiro vídeo aí Eu não achei que ia pegar tanta visualização assim, tanto like, tantas pessoas querendo a abertura de caixas grátis Então, falei com o dono e fechamos outro vídeo aqui pra vocês, aqui ó, na FreeCase galera, na FreeCase Conseguimos aí mais 3 cuponzinhos pra vocês, lembrando, tem poucos galera, tem poucos Teve muita gente que foi me pedindo mais cupons, mais códigos, né, pra abrir aqui a caixinha grátis A FreeCase, vamos ver pra vocês, você só copia, vem aqui, cola aqui ó Open for, abre e para, solta aqui e abre de graça Peraí Abre o mixer Opa, aí galera, com a caixinha de graça farmei uma famas aí, ó, já dá pra te retirar Vamos abrir as 3 primeiras, um rubom grátis Deixa eu salvar aqui, pronto Abrindo de novo, vamos, 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 vamos Vamos ver o que que vai dar Tem que dar um negócio bom, velho, dar um profitezinho bom A USP? SG Nossa, o Bicic ia cair a USP, velho, pelo amor de Deus, não faz isso comigo E vamos abrir aqui o Ale95 aqui, ó, você vem aqui Cola, Ale95, tem poucos cupons, então usa aí o mais rápido possível galera Não esquece de deixar o like aí Vamos ver o que que vai dar aqui Vai dar uma caixinha agora É, já pegamos SG e uma fama, já tá bom, já vou tirar depois pra jogar Pronto, e vamos aqui pro, voltar aqui galera Ih, vai ter um sorteuzinho galera De uma skin Então, comenta aí AleArts, hashtag AleArts, 80 mil Inscreve no canal, tem que se inscrever no canal pra ajudar E deixar o like, beleza? Em menos de 24 horas eu vou tá fixando o ganhador E pedir o trade link dele pra mandar a skin dele, beleza? Tamo daí junto e bora De sol aqui galera, lembra do último episódio dela, né? Essa deu bom galera, bora, bora, bora Sem, sem, sem esperar galera, sem esperar Só vamos, só vamos, vamos ver se vai dar bom Caraca Opa Vamos ver, vamos ver Aquamarine Nossa, Dragon Lore ali perto, velho Nossa senhora, imagina É, teve um profitzinho É um profit, vou vender Não vou ficar Eu não quero essa cá E vamos continuar a abrir A meta galera, é fazer um profit top aqui no site, mano De novo Vamos ver se a gente vai conseguir Eita, eita, eita Se cai essa Doppler Padrinho Se cai essa Doppler Headline Vamos ver, Headline 10, perdemos aí Um dolinha mais ou menos Um pouquinho Vamos, tem que dar profit Essa caixa de novo galera Quem viu o último vídeo sabe Vai ter o link na descrição do último vídeo Sabe o que aconteceu ali Foi coisa de doido Hmm Paquinha Ai Passa, passa Nossa senhora Aí vocês tão mexendo Essa caixinha galera Mexe com o coração Meu Deus do céu Mexe com o coração Essa caixinha Ai Jesus amado Jesus amado Essa caixinha mexe com o coração Mexe com o coração Ai Meu Deus Quase, velho Por enquanto não vou ficar com essas skins Galera, não adianta Vamos em busca da Da faquinha já, mano Nessa caixa aqui Tem que dar um profit, velho Headline Vulcan Vulcan Ai Ai, 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 ai Vulcan Ai, headline Opa Profit, pô Profit, profit Dei um profit aí de uns Quanto? Cinco dólares? Cinco Pode ser Agora deu bom Abloj Bora ver se essa Abloj Dá um profit É isso, galera É isso, é isso Vamos guardar essa Abloj Dá pra abrir mais uma caixinha Bora Eu achei que ia cair uma faquinha Juro pra vocês Tô suando aqui, velho O bagulho tá tenso, mano Achei que tô suando, velho Ai Nossa, se fosse um pouquinho mais rápido, velho Ai Vai, Skyboy, Knife Então vamos lá, galera Tamo com 21 dolinho agora Vamos abrir mais Só bora, só bora Vamos ver o que que vai dar O que que vai dar O que que vai dar Faquei, faquei, faquinha Não, não Headline, não Ai, caraca, velho Quase Dá uma headline de 17 doll Ah, droga Cadê, cadê, cadê Volta aqui Estamos com 51 dolls Não dá pra abrir a caixa de faca ainda Porque é 62 Cadê? Tem essa Opa, tem essa caixa aqui Vamos ver essa caixa aqui, galera Vamos ver essa caixa aqui Tem essa arma aqui Que eu não sei se é cara A blood Vale a pena Essas daqui também Essa daqui eu não sei, galera Eu acho que a hot hot Também vale a pena Vamos tentar? Vamos tentar Que aqui é sem medo, rapaz Aqui é sem medo Se for pra dar bom, vai dar, pô Se for pra dar bom, vai dar Confia 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 Ai, meu Deus do céu Essa Nossa Tem que confiar, pô Tem que confiar Essa caixa Deu bom, hein, galera Calma aí Estamos com 85 Já dá pra abrir Quase duas caixas Dependendo desse profite Já dá pra abrir mais uma Bora, 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 bora Eu tava com medo de cair essa Tava com medo de cair essa, velho E essa é fogo Quer ver? É, não perdemos tanto Mas perdemos Bora, bora, bora Só não pode cair essa M4 azul Tem que cair alguma faca, mano Tem que vir uma faca Top Top de linha Uma faca top de linha A Bloodsport é Bora ver se vai ser uma Uma boa Bora ver, bora ver 41 Não foi tão bom Sai me perdendo 3 do eu agora Vamos, 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 vamos Sem medo, galera Sem medo Só vamos Confia no pai Confia no pai Confia no pai que vai dar certo Confia, confia, confia Eu acho que grafite é cara, né? É? Ah, velho Caraca, jurava, velho Vamos pra de faca, galera 83 doll Já dá pra abrir duas daquelas de faca Eu tô sentindo, velho Eu tô sentindo Cadê ela? Essa aqui é de faca Vamos pra de faca, galera O bagulho agora vai ficar louco Louco, louco Olha isso, velho O bagulho vai ficar louco agora 3, 2, 1 Bora Agora o negócio vai ficar sério, galera Se der, filho Se der pra dar Ai, meu Deus Já caiu em faca ruim Eu acho que essa daqui é mais Mais cara que a outra aqui Ia dar É, perdemos 2 doll Mas vamos Vamos, vamos Perdemos 2 doll Mas vamos Ó, aqui mostra, hein, galera Todos os resultados Ah, eu acho que essa Fashion aqui Era mais carinha, galera Nossa, 10 doll Agora perdemos Feio Tem que dar um profit agora, galera Tem que dar um profit Senão vamos ter que voltar Com aquela outra caixa lá Assumo Opa Agora acho que deu Será? Vamos ver Nada, galera Putz Perdem foi 5 doll agora Ah, galera Precisamos, velho Essa 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 caixa de faca Não tá dando sorte pra gente Vamos pra essa daqui de baixo, galera Essa daqui de baixo Deu sorte, hein Essa daqui 45 dolls Tem Uma Duas Que não dá Blaze? Ai, papai Dá um blood Dá um blood spot Bem carinha Dá pro papai Ai, meu Deus do céu Jesus Tão 4 Tão 50 Vamos Vamos, papai Pra vocês perceberem agora, galera Aquela caixa do sol Sempre dá profit, mano Sempre Opa Agora chegou minha vez Passa com a faca E aí E aí E aí Confia No Pai Confia No Pai Confia Confia No Pai Essa daqui Eu vou tirar Essa daqui Eu vou vender Pro Eu não fico Não Pelo amor de Deus Isso aqui Não Fico Não Ele é alguém Que eu tenho Lá Vamos Famas Famas Que eu não fumo Então Vamos lá, galera Alezinho Vamos lá Esse daqui Eu vou pegar Essa fama Deixa eu ver se eu consigo pegar Aqui, galera Você tem as duas skins, né Essa daqui Que eu quero São 2.8, né E tem Ah, não tem item Tá bom Níveis, galera Ó, já tocou de nova master Então, eu vou vender A faca Self for money Vender pro dinheiro Obviamente Vou vender os dois Aqui você coloca Seu paypal Esse paypal aqui é o mesmo De contatos e parcerias, galera Caso qualquer coisa Você quer Negociar isso E só manda Beleza? E get cashed now Dá um ok A faca vai ser mandada Aqui tem as outras que eu tirei Do último vídeo Tem agora Dessa daqui Deixa eu ver certinho E tá aqui Mandando Aqui Mandado Mandado E tá aqui Mandando Então, galera Aqui já tô aqui, ó Dinheiro Meu e-mail A data E A data Horário A data que eu abri A data que eu fechei E Aqui, ó Condição Condition Sent Então, me mandou Aqui tá meu paypal, galera O pagamento Certinho aqui, ó 166 dólares Certinho Me mandaram Eu vendi a skin A faca lá E A tag etuf E me mandaram em dinheiro certinho Mesmo valor Sem taxa Sem nada Então é isso, galera Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like, galera E participar do sorteio Que eu tô fazendo de uma skin Em meio de 24 horas Eu vou fixar o ganhador E pedir atriz link Beleza? Tamo junto É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho